O que é mágica? Na nossa opinião, nada além de enganação direcionada. Então quero que olhem com toda a atenção possível. Porque os truques que estão pra ver podem não parecer ligados, mas garantimos que eles são. É o que vem depois de 100 truques diferentes? Ou é apenas uma enorme ilusão? E agora um dos mais antigos truques nos livros. Danny se importa de abrir a caixa e mostrar pra todo mundo que ela está completamente vazia? Agora vamos precisar de 12 corajosos voluntários. Eu vou pegar essa coisinha fofa aqui e colocar dentro dessa caixa misteriosa. Isso. Existem dois lápis por aí. Segurem bem alto. Deixa eu ver. Aqui! Aqui! Agora diga a palavra mágica. Abra cadabra. Agora abanamos a varinha mágica sem nenhum motivo. E o coelhinho desaparece diante dos seus olhos. Se ainda não experimentar hipnose em massa, vou experimentar agora. E dorme. Abaixa, abaixa. Dorme, dorme. Completamente adormecido. Bom, bom. Dorme, dorme. Agora vamos acabar com alguns mitos mágicos essa noite. Todos sabemos que o coelhinho está de fato vivo e bem. E o fofo miraculosamente reapareceu. E aqui temos um espelho que faz a caixa parecer totalmente vazia. Quando ouvirem a palavra parados, todos serão jogadores de futebol. E sua tarefa é atacar, derrubar, destruir, arrancar pedaço por pedaço do quarterback. E vocês saberão quem é o quarterback. E ele será o que falou essa palavra. Parados. Coloquem as mãos no meio. Um, dois, três. Matem, matem! Voltem para suas coltronas. Estou sentindo que eu verei vocês logo, logo. Vamos lá. Amém. O que que houve? Você engordou?